No lançamento desse cara aqui, o XA Ultra, a Sony destacou três quesitos, a bateria, a câmera e a tela. E agora no review a gente vai conferir se ele realmente compre o que promete. Antes de analisar os três quesitos, vamos dar uma olhada geral no aparelho. Ele tem bordes de alumínio e traseira de policarbonato, que nada mais é que um tipo de plástico. Assim como outros aparelhos da Sony, ele conta com um botão exclusivo para a câmera numa das laterais e na outra temos slots para os dois chips, micro SIM e micro SD. Ele é bem fino e leve, mas é grande e completamente chapado, o que não ajuda muito na ergonomia. Outro ponto negativo é sobre o som, que é muito bom, mas está muito mal localizado na parte de baixo do aparelho. Durante os testes, ficamos tampando o som com as mãos sem perceber, prejudicando a experiência. Ele tem configuração de aparelho intermediário, com processador octa-core de 2 GHz e 3 GB de RAM, o que garante um ótimo desempenho nas mais diversas atividades. Dá para navegar, usar as redes sociais, ouvir música, rodar jogos e tudo muito bem. São 16 GB para armazenamento, o que é pouco se pensarmos principalmente no potencial da câmera do aparelho. Até dá para colocar um cartão de memória de até 200 GB, mas mais espaço nativo seria muito bem-vindo. Muito bem, vamos aos três pontos. São 6 polegadas, numa tela IPS Full HD, praticamente sem nenhuma borda lateral, o que passa uma boa sensação de imersão. Ele ofereceu uma ótima experiência para ver filmes no Netflix e vídeos no YouTube, além de navegar nas redes sociais e ler notícias e textos. Ainda dá para alterar o balanço de branco e ajustar o controle de iluminação inteligente. A câmera traseira mantém a qualidade do smartphone Sony com 21,5 megapixels de resolução. As fotos ficam muito boas, principalmente quando usamos o modo manual, que é bem completo. Porém, quando usamos HDR, o celular demorou um pouco para processar as fotos. Ela tem estabilização e faz vídeos em Full HD. Dá para gravar usando HDR e os mesmos efeitos do modo manual. Mas o destaque do aparelho é a câmera frontal, com 16 megapixels e grande abertura, o que garante ótimas imagens. As selfies são muito boas, em ambiente com luz natural, e à noite dá para usar o flash frontal. Ela também tem estabilização óptica, o que ajuda bastante, principalmente na hora de gravar. E além disso, o XA Ultra grava muito bem o som, o que é muito bom para fazer vlogs e vídeos que você fique sozinho com a câmera e não precise de outra pessoa para gravar, por exemplo. A Sony aposta que a bateria do XA Ultra dura dois dias, o que é uma projeção muitas vezes questionável, já que isso depende muito do perfil do usuário. Porém, o XA Ultra realmente traz uma bateria de respeito. Com 2.700 mAh, pelos nossos testes, o celular pode sim durar mais de um dia, mesmo com uso intenso. Começamos o teste por volta das 9 da manhã. Às 4 da tarde, o celular ainda contava com 48%, o que é uma marca muito boa para os padrões atuais. Pensando que, salvo em alguns casos, ninguém usa o celular com tamanha intensidade, a bateria do XA pode durar tranquilamente mais de um dia sem precisar de tomada por perto. Para quem gosta desse tamanho, o XA Ultra é uma ótima opção, já que ele tem uma boa bateria, um bom desempenho, uma boa tela desse tamanho e uma ótima câmera, principalmente a frontal. Mas é uma pena que a câmera e o desempenho esbarrem exatamente no 16GB de armazenamento, que é muito pouco para quem vai gravar vídeos ou tirar muitas fotos, por exemplo. Então por hoje é só, pessoal. Se você gostou do XA Ultra, tem as ofertas aqui em cima. Alguma dúvida sobre o aparelho, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente comenta tudo para você, responde tudo certinho. Também não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais com os seus amigos. E até a próxima. Tchau!